pessoal é então eu eu notei que tinha muita gente falando da minha mão então eu vou te explicar o que aconteceu vez eu tava comendo uma banana aí eu engasguei aí ela ficou presa no meio da minha garganta aqui que eu fiz eu peguei uma faca tira gente eu nasci assim é que eu sabe é muito gás hélio que eu brincava de bexiga é uma coisa assim né mas enfim eu vou tá mas aqui eu não gosto muito não porque o meu pai é dono sabe aí eu ficava só em casa jogando videogame assistindo o canal do Jotinha mas enfim é como vocês sabem todo episódio tem uma continha de matemática a gente quanto é 10 mais 10 gente tá com problema no microfone ó peraí produção pai vocês estão é que eu tô com um probleminha de no microfone é problemas técnicos técnicos eu tô com uma coisa assim ela cadê aquela faca não acredito que ela fugiu não acredito não acredito não acredito tô louca tô louca eu vou matar todo mundo daquela cabana acabou já deu para mim esse reality para mim todo mundo tem que morrer eu vou dar facada facada em todo mundo e ninguém vai saber que que sou eu sou eu ai gente tem as câmeras né ai cacetada que será que eu posso falar ai meu deus já sei já sei que eu posso peraí eu tô olhando aqui na minha mochila eu vou pegar isso aqui aí eu vou colocar isso aqui é acho que ninguém vai saber que sou eu haha ninguém vai saber que sou uma linda tivis eu vou lá eu vou lá ai 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 caraca deu uma nevasca aqui né ai caraca eu tô entediado aqui nessa casa eu preciso sair daqui e sei lá ai apesar que eu gosto demais sabe das minhas galinhas da minha anita ai eu adoro demais minhas galinhas cara cara mas acho que se um dia a gente sair daqui eu vou conseguir levar tomara que sim né eu preciso conseguir levar elas meu deus ai tá olha só que lindinhas como é que elas são ai caraca caraca tá legal e depois assim para poder ah o que que a tete tá falando lá ai fica quieta menina sonâmbula acho que eu preciso sair lá acho que se eu pegar uma vaca e colocar não sabe que tem boi porque boi tem chifre aí eu posso colocar o nome de tete ou teto né ai caramba isso mesmo acho que eu vou atrás de um boi é eu vou lá pro meio do mato lá atrás de um boi porque boi é bom e é chifrudo igual a tete beijo e dai que amores e ai que só Olha só. Oi. Qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Ai, pode me chamar de... Cachula. Cachula. Cachula? Que nome feio. Você pega essa maçã pra você. Vê se você muda de nome. Ai, obrigada. Mas olha, meu nome de verdade é Stephanie. Stephanie? Stephanie? Stephanie. Eu acho que eu não tô lembrando de você. Você é aquela garota que deu uma facada no meu... No meu amigo? Ai, eu mesmo. Ai, que legal. Eu tô ficando famosa. Não. O que você fez não tem condições. Você esfaqueou ele. Ele podia ter morrido. Ai, que pena que ele não morreu, né? Então, e essa vaca aí? Ah, essa aqui é a Teté. Eu queria achar um, sabe? Um boi com chifre maior. Mas eu achei essa vaquinha aqui. Ai, que legal. Sabe do que eu gosto? Ai, eu adoro carne de vaca. Não, não, não. O que você fez com a minha vaca? Ai, sabe? Ai, o que você pegou essa espada aí? Você acha que eu tenho medo, querido? Ah, eu tenho isso daqui. Uma arma. Ah, pra você. Sabia? Sabe que legal como é que atirar em você no meio da sua testa? Não, não, não. Não faz isso. Não faz isso. Tá bom. Eu dou tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Só não atira. Não atira. Ah, ah. Ai, mas só... É, pode comer, pode comer. Pode comer, por favor. Eu me mato, eu me mato. Ai, isso. Joga tudo. Joga tudo. 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 Joga tudo. Tá, agora fica paradinho aqui que eu não vou te matar, sabe? Eu tô, tipo assim, com dó de você. Mas que tal esse tiro aqui? Ai, para de se mexer, cara. Agora eu vou até os seus alunquinhos, querido. Mas, antes, peraí. Só né, por procalção, para ninguém ver você. Peraí, põe aqui, 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 aqui. Ai, que cheiro. Já tá fedendo essa carniça. Ai, não consigo pôr aqui. Peraí, põe aqui, 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 aqui. Ai, que barulho que é esse? Eu ouviu o barulho aí. Acho que eu tô ficando louca. Agora eu vou atrás dos seus amiguinhos, bebê. Lá, 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 lá. Ai, 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 ai. Ai, eu vou ficar quietinha, porque tá tudo bem dormindo. Ai, gente. Olha, a pipolha. Sabe o que ela vai virar? A piranha sada. Piranha, aquele bicho do mar até a gente. Ai, quem vai colocar? Coloca, 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 coloca. Ai, eu tô louca, tô louca, tô louca. E aí, ele acorda, tá pegando fogo. Ai, consegui, eu tô sentindo. Ai, o que que é isso? Uma tocha aqui, cara. Ai. Ai, o que aconteceu? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, como assim? Que era? Ai, ai, ai. É a louca. Não. Ai, garota. Não, não, não. Não. Ai, socorro. Ai, ai, não, não me mata, não. Ai, ai, ai. Ai, não, não. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, fora. Não, não, não. Não, não, não. Ai, me mata, não. Não, não. Não, não, não. Mata, não, não, não. Olha, tô acordado. Tô acordado. Tô ofendido. Ai. Tô ofendido. Eu vou inventar você. O que que é? Que que você tá me abatando? Me acordando na hora dessa. Mas você vai perder o primeiro dia de aula. Caraca, a gente tá... Ai, eu preciso tomar banho, tá? A Duda e o pessoal lá pra um pôr, tá todo mundo aí embaixo. Ô, o seu amigo ainda tá aqui, seu amigo. Ai, eu tô indo, tá indo, tô indo. Esses bando de folgado que comem da minha culpa. Ah, cara a boca, eu não xinguei eles. Ai, caraca. Ó, a respeito que eu sou. Ai, eu caí. Ai, eu preci. Que 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 sonho era esse? Que eu tava no ilha e... Ai, tá, deixa eu tomar esse banho logo. Ah. Ai, que banho bom. Ai, deixa eu soltar um barro. Ai. Uh. Ai, mas... Nossa, eu tava precisando soltar esse barro. Ah, enxergou. Ah, enxergou. Ai, mano. Que sonho era esse? Ai, tá. Eu acho que eu tô ficando louco, com certeza. Tá, era só um sonho. Um pesadelo, né? Que aquilo não era sonho, não. Ai, eu... Ah, eu... Ah, eu não. Bom dia, gente. Oi. Chacinha. Gente, 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 gente. Vamos, vamos logo, tá tarde. Oi, Thales. Oi, Duda. Oi, todo mundo. Vem, vem. Vamos, vamos. Vamos embora. Eu tava dormindo. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Agora é tudo pra fora. A gente não entrou na porta. Oh, eu tenho... Vem, vou ver. Ah, tá bom. Tô indo, mãe. Já, Tia. Vem roubar um biscoito depois. Vem, fora, Tia. Eu gosto de você. Ah, gente. Eu tenho que contar uma coisa que eu sonhei. Um pesadelo meu. Calma, repulho. Era assim mesmo. Deixa eu falar. Gente, eu tive um pesadelo muito estranho. É que a gente tava perdido em uma ilha. Todo mundo daqui. E, tipo, vocês pareciam pessoas desconhecidas. E aí, tem uma louca que queria matar todo mundo. Mano, você grita que eu sonhei a mesma coisa? O quê? No final, eu acabei morrendo. Gente, peraí. Pegando fogo, sabe? Você também? Peraí, parecia sua mãe. A mulher louca parecia sua mãe, não parecia? É, mas assim... Eu sou louca de todo. Gente, eu tive o mesmo sonho. Produção. Não, eu tive o mesmo sonho. Não, todo mundo sonhou a mesma coisa. Você sonhou a mesma coisa. Tá, Tetê. Não, 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 é um sonho. Isso não vai acontecer no sonho, não? Isso não vai acontecer no sonho, não? Deixa eu ver se isso é um sonho. É, não é um sonho. Peraí. Deixa eu ver se isso é um sonho. Por que você sabe que você tá atingindo? Ai, gente, eu tô atingindo no mundo pra ver se é sonho. Gente, peraí, não. Isso foi um pesadelo. Você não namora a Tetê aqui. Você não namora a Tetê. Por que é um sonho que vocês namoraram? Ah, não sei. Eu namorava a Tetê, você namorava com a Duda e a Pimpolha era encariada. E a Duda era presidiária. E a Pimpolha, como assim? E a Pimpolha, no meu sonho, a Pimpolha gostava de mim e a Tetê tinha ciúmes porque a Tetê era minha namoradinha. Será que é verdade isso agora? Nossa. Tá, gente, eu não tô entendendo mais nada desse sonho pesadelo que todo mundo... A gente vai chegar atrasado. Ah, é verdade. Como é que todo mundo sonha a mesma coisa? É muito estranho isso. Ai, caraca. Não sei mais o que eu posso fazer. Vamos embora, quer comer a merenda. Cala a boca, Tetê. O primeiro dia de ontem não tem comida, não. Que alquimente? Eu tava dormindo. Meu Deus do céu, eu só pensei comida. Eu tô com fome. Agora eu tô nervoso dessa coisa, dessa coisa. Vamos jogar o Thais nesse rio aqui? Não. Não, não. Não, não. Não, senão ele não vai pra escola. Ele vai evitar desculpinha. Ele tem que ir. Acho que eu não sei. Eu conheço você, Thales. Ai, ai. Você tá na rádio? Thales, quem era a Jennifer? Hã? É porque no sonho você namorava com a Jennifer. Ô, já tinha? É. Jennifer? Não, Jennifer. Você criou até uma música. O nome dela era Jennifer. Acho que era assim. Eu encontrei ela. Então. Não sei. Que eu me lembre do meu sonho. É, teve essa cara de Jennifer. Mas aqui não existe nenhuma Jennifer, não. Ah, é sonho. Deve ser. Sei lá, deve ser. Não tem como. Ai. Gente, que escola é essa que fica no meio do mato? É. É porque a gente mora no meio do mato. A gente tá indo pra cidade. Isso é burra. Ai, ai. Uma vaca. Tem que ser ela de bebê. Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Eu vim aqui. Cadê? Ah, eu não sei o que tá acontecendo mais na minha vida. Eu não sei o que tá acontecendo mais na minha vida. Legenda Adriana Zanotto